Destruiu os seus sonhos, destruiu os seus projetos, destruiu os seus planos, aleluia, querer te inferiorizar, querer te diminuir, querer falar pra você que você não vai conseguir, não deu ouvido, você diz assim, olha, é isso que eu estou, sabe, querendo, essas conquistas que eu estou querendo, esses projetos, esses planos que eu estou querendo, olha, antes de eu querer, Deus já tinha colocado no meu coração, não é mesmo, é de Deus. Por isso que Ele vai dizer, porque às vezes parece, irmão, que sabe, a gente não tem ninguém com a gente, parece que mesmo que a gente seja casado, parece que mesmo que a gente tenha família, tenha filhos, mas tem aquele momento que parece que a gente está sozinho, que parece que a esposa não pode ajudar, parece que o marido não pode ajudar, parece que os filhos, por mais sabem que pareçam, não podem ajudar, aleluia. Aí vai dizer, olha, aí vai dizer, olha, pela segunda vez eu estou com você, pela segunda vez não deu certo, pela terceira vez Deus vai estar com você, aleluia, Jesus. Pela terceira vez, pastor, eu tentei, mas não deu certo, Deus não vai desistir de você, Deus não vai desistir da sua família, Deus não vai desistir dos seus planos, aleluia, Jesus, das suas conquistas. A sua força, a sua força, ela não está nos seus méritos, a sua força, ela não está em você, a sua força, ela vem do Senhor. Nós só estamos aqui, porque Deus quer que a gente esteja aqui. Quantas pessoas, irmão, não morreram na Covid-19? Quantas pessoas não morreram, irmão? E você está aqui, aleluia, porque com a permissão de Deus. Aleluia. Nós queríamos que todos estivessem com a gente, mas com a permissão de Deus, nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E como a situação de Jeremias era prisão, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas assim como eu, você também tem um problema. Assim como a minha esposa, assim como os irmãos, assim como o Sábio, cada um de nós temos uma situação, temos uma guerra dentro de nós, temos uma luta dentro de nós, aleluia. Aleluia. E Jeremias ia olhar, irmão, e não via a saída. Jeremias olhava para um lado e olhava para o outro e ele não via mais solução. Ele talvez até dissesse assim, mas Senhor, não foi o Senhor que me escolheu para ser um profeta. Não foi o Senhor que me escolheu, que disse que ia colocar a tua palavra na minha boca para pregar para Israel. E como que agora que eu estou falando do teu amor, falando da tua palavra, profetizando na vida do povo, que o povo vai ser restituído, que a cidade vai ser restituída, que as famílias vão ser restituídas. E Senhor, eu agora estou passando por esse momento de prisão, estou sendo envergonhado. É nesse momento, igreja. Deus chega para o profeta.